E aí, tudo bem? Tudo bom? E aí? Bom, esse é o nosso segundo vídeo e no vídeo anterior eu comecei a falar um pouco sobre Moisés, Deus perguntando, poxa me desculpa, deixa eu me apresentar, sou Márcio, e aí tudo bem? E como eu disse no vídeo anterior, sou crente e sou pastor, estou aqui para poder falar um pouco de Deus, para entrar em lugares que, como eu disse no vídeo anterior, onde eu não entraria, falar para pessoas que talvez eu não teria oportunidade, e como eu disse também, talvez que eu nunca venha encontrar, mas esse vídeo possa te edificar. No vídeo passado eu falei um pouco sobre Deus perguntando para Moisés, Moisés que seria um libertador, queria tirar um povo de uma opressão, Deus pergunta para ele, o que você tem na mão Moisés? O que você tem nas mãos Moisés? E aí Moisés fala, olha, eu tenho um cajado. O que que cajado fala? Na verdade que você tem que aproveitar os recursos que Deus te deu. Nesse link eu quero seguir hoje. Às vezes as pessoas querem saber, e aí, mas está tão difícil, eu não consigo avançar, eu não consigo fazer, eu não consigo, né? Eu te pergunto para você que está me ouvindo, quais os recursos que você tem que você pode avançar? Então, um exemplo. Imagina você que você está passando um problema financeiro grave, não sabe para onde que vai, está difícil arrumar um emprego, mas de repente você tem uma máquina de costura na sua casa. De repente é essa pergunta, é essa resposta, Deus vai te perguntar e você vai responder. Olha, eu só tenho uma máquina de costura. De repente é Deus te indicando que você deve começar alguma coisa com isso, começar um trabalho com isso. Você tem que avaliar os recursos que você tem, você tem que avaliar aquilo que você tem ao seu redor, você tem que aproveitar aquilo que talvez você passe a sua vida inteira com os olhos fechados, e às vezes no meio de uma pressão, perdeu o emprego, alguma coisa que você tinha uma grande confiança, perdeu, alguma coisa aconteceu. E aí, Deus está querendo te mostrar que Ele já te indicou inúmeras vezes. Faltou você se posicionar, faltou você ter iniciativa, faltou você pegar aquele curso que você ganhou um diploma, que está na parede, ou engavetado, empoeirado, e colocar em prática realmente, para você conquistar o que você quer. Então eu te pergunto, o que Deus te deu, que está nas suas mãos, que você pode aproveitar? Uma vez, chegou um e-mail para mim muito interessante, falando que uma bola de futebol nos meus pés não seria nada, mas nos pés do Ronaldinho, é um grande instrumento. E aí a gente vai mais longe, talvez um taco de golfe na minha mão não seria nada, não sei nem como jogar, mas nas mãos do Tiger Woods, ele se tornou o melhor jogador do mundo, o jogador mais bem pago do mundo. Ou seja, Deus vai usar os recursos que você tem nas mãos, para você conquistar alguma coisa. Você está me ouvindo? Eu te pergunto, você que está me ouvindo aí agora, está me olhando, o que você tem que Deus já te indicou, que você deve ir adiante, que você deve se posicionar, que você deve experimentar, que você deve usar para obter recursos. E aí eu estou falando de coisas tanto financeiras, recursos naturais, como inúmeras outras coisas que Deus vai te possibilitar. Abre seus olhos, para um pouquinho, olha ao seu redor, o que você tem? O que você pode fazer? O que você pode fazer para conquistar o que você quer? Um forte abraço, te encontro no próximo vídeo. Está aí o e-mail aí, me envia alguns recados, eu posso te responder pelo e-mail, posso gravar no próximo vídeo, mas te espero no próximo. Um abraço!